Eu vejo que a sua defesa do Bitcoin tem muito mais a ver com o valor agregado, tem a ver com o sistema mesmo, que a gente vive hoje de banco e tudo isso. O Bitcoin, quando você fala de Bitcoin, você não tá falando de uma coisa só financeira, né? Tem uma característica que chama preferência temporal. Você já ouviu falar no teste do Marshmallow? Teste do Marshmallow, você dá um Marshmallow pro guri, aí você vai deixar o número de anos e o número de minutos o guri com fome, aí diz, olha, guri, quando eu voltar, se você não comer esse Marshmallow, você ganha em dobro, não tem sua psicologia? Você nunca viu esse teste do Marshmallow, não? Eu já vi um... Isso é um teste de preferência temporal. Preferência temporal é a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Se você não for capaz de renunciar nada pelo presente por um futuro muito melhor, você não consegue ter um casamento, não consegue ter reputação, você consegue ter uma religião, você não consegue renunciar ao presente ou não? Sim, não. A ordem do mestre é ser bom ou ser feliz? Ser bom. A natureza humana é boa ou má? Má. As pessoas querem roubar os outros? É da natureza humana matar quem fez mal ao seu filho? É, é lógico. A quem tocou em sua mãe é matar ou não é? É vingança ou não? É roubar, estuprar. E o diabo dá. O x*** tem prazer sexual? Tem. O diabo, o ladrão enriquece? Enriquece. Então o diabo dá, não é isso? Mas ele cobra também, né? Sim. Pois é. Então é isso. A preferência temporal, ela é muito mais determinante para a felicidade e o sucesso de qualquer pessoa do que o QI. As pessoas que fazem a contabilidade da cabeça do mundo delas em uma moeda porcaria, destrói essa capacidade. Muitas pessoas acreditam, com diversos fundamentos de econometria e tudo mais, que a moralidade do mundo acabou em 71, porque o dólar e todas as moedas passaram a ser fiduciárias, elas não eram mais lastreadas em ouro. Passou a ser uma moeda puramente baseada na mentira. Satânica. A obra clássica, inclusive, da literatura alemana, não sei se eu vou falar em Fausto de Goethe, não é isso? Tem M.F. Stófolos, que é um diabo, que é uma entidade satânica, que ensina Fausto a fazer moeda fiduciária, que é o que o governo americano, brasileiro, fazem, num papel que ele pode imprimir infinito e não é lastreado em nada. Isso já foi escrito há mais de 200 anos. A moeda fiduciária é de Satanás, não é isso? E o que Jesus falou sobre o dinheiro do Estado? Ele falou em relação a moeda de César, não é isso? Você disse de quem é a cara na moeda? Ah, então é de César. Então é de César. E a cara na moeda de real é de quem? É a face da república, é a Mariane, é a cara da revolução francesa, que matou as freiras, os padres e acabou com a religião na França, não é isso? Pois é. Ter reais em conta, ter poupança em reais, ter tesouro direto, ter imóveis no Brasil, ter ações, é financiar o governo brasileiro. Você financiaria o governo da Coreia do Norte? Você financiaria o governo de Cuba? Se você financiar uma ditadura, você é compasso colaborador dos seus crimes, não é isso? Sim. Ou não? Hein? Sim. Pois é. A única oposição real é que você faça o seu dinheiro. A chance de você chegar lá e votar e resolver alguma coisa é menos que você ganhe uma mega-sena, não é isso? Rapaz, você fala com tanta convicção que eu tenho medo de você falar que eu sou gay e eu vou acreditar. Mas você investiria num brega per... Não. Pois é, você vai pagar imposto voluntário. Você pode não pagar imposto naquele lugar, por um lugar que c... Para criança. Entendeu? Que fica dando como é o nome kit pro aidético da c... Sem pegar... Sem pegar... Sem pegar a expressão. Você é só o nomeizado, não é isso? Sem pegar AIDS como é o nome dos kits que custa 7 mil reais. Hein? Pegando o de kit de chuca, bicho. Você quer pagar kit de chuca pra galera? Não. Você paga se você paga imposto no Brasil. Quem tem real em conta, quem tem tesouro direto, quem tem ações da Bovespa, quem tem imóveis no Brasil como investimento, tá pagando kit de chuca, c... De criança e a c... Tu não é isso? E tribunal de perseguição, de falsa acusação feminista, né? Ou não? Renato, eu vou dar uma pausa nesse momento aqui. Eu vou voltar no seu passado, na sua história. Quando que... Você tem quantos anos hoje, irmão? Eu sou de 81, hein, senhor? 81. Eu sou de 73. Respeito que eu sou mais velho, hein? Quando que você percebeu esse seu jeito de perceber o mundo por uma outra perspectiva? Você sabe que isso não é normal. Você sabe disso, né? Você sabe que isso não é normal. Você é um cara que tem uma rotação diferente, uma perspectiva de ver o mundo fora da realidade, uma inteligência muito grande. É um dono que eu tenho, né? É, você tem um negócio diferente aí. Eu recolho o defunto há 17 anos, Alex. Não, eu quero entrar nisso aí. Se você estivesse nesse mundo meu mesmo, você... Rapaz, se você tivesse visto o que eu vi, você ia reconhecer Satanás rapidinho. Não, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero saber o seguinte, antes de chegar nessa parte, quando que você ou alguém da sua família percebeu que você tinha essa oratória mais firme, esse olhar de ver o mundo, de perceber que não te enganaram com o sistema e tudo. Essa posição. Quando que começou essa posição sua de perceber o mundo de uma forma diferente do que o resto da maioria das pessoas viam? Você tinha que idade? Como é que você descobriu isso? É isso, que o mundo, que esse mundo, que as instituições, como é que os... Você assistiu Nefários? Nefários não. É aquele filme que o Antônio Júnior indicou. O Antônio Júnior sugeriu pra gente. Você assistiu esse filme hoje ou o treinador? Então você assistiu hoje. É a segunda pessoa que vem aqui para a desse. É a segunda aqui no podcast. Tem uma passagem ótima no Nefários que o médico fala pro cara assim, que nenhum poder ele seria dado se não tivesse vindo de baixo, não é isso? Não tem nenhum poder ele seria dado se não tivesse de cima, não é isso? De ponço e pilatos, não é? E nenhum poder ele seria dado se não viesse de baixo. Aí o Satanás lá, a entidade, né? Ele demonstra pro cara que as potestades e os principados, os governos, eles foram oferecidos a Jesus pro Satanás, não é isso? Quando ele tava nos 40 dias do deserto. Sim, sim. Aí o psiquiatra chega e diz pro cara assim, mas ele não aceitou, mas ele também diz que não era do meu pai, não é isso? Ele diz que não era? Sim. Os governos serem satânicos, é muito claro quando ele diz que nosso governo não é desse mundo, não é isso? Eles queriam coroar o Jesus, não é isso? Ele diz que era o rei, mas não é esse rei que vocês esperam, não é isso? Nosso reino não é desse mundo, não é? Esse mundo jaz o maligno, não é? Se a natureza humana, se a natureza humana não presta, o mundo da maioria dos homens que não vão ser salvos vai prestar? A maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno? Hein? Capiroto. Perguntaram pra Jesus sobre isso e ele disse que o casamento do filho do rei, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso que ele responde? A maioria vai querer a porta estreita ou a porta aberta? A maioria quer a porta aberta. A maioria é inferno, não é isso? É. E alguns ainda acham que vão pro céu. Dizem, nunca pequei, não é isso? Você não viu meu papo lá com o brother lá? Eu vou inclusive sexta-feira de novo, como é o nome? Com o brother lá. Dizem, não pequei. Desde que eu entrei nos Estados Unidos eu nunca pequei, você não viu? Não é dizendo isso? Não, vi não. Eu nunca pequei, é isso. Porque inclusive tem isso na Bíblia. E tem pessoas que vão chegar sem a roupa adequada e serão jogadas, não é isso? Pra o choro e ranger de dentes, não é isso? O cara que acha que nunca pecou, meu irmão, ele já tá pecando só de dizer isso, né? Já tá, sim. Já, já, isso já é um pecado, não é isso ou não? Sim, sim. Ou não, hein? Agora, você fala muito de diabo, de Deus, eu vi numa entrevista sua, você falando, cara, eu, aí vou entrar no que você tava falando aí, eu trabalhei, eu trabalho há tantos anos, eu vi tanta coisa ruim que não tem como não acreditar no diabo. O que que fez você ter essa condição tão grande? Após, eu vi coisas boas também. Eu estive em Portugal em 98, conheci vários sobreviventes que viram o sol dançar no céu. 17 jornalistas, 7 deles comunistas, inclusive, relataram que viram isso. 7 mil pessoas viram o sol dançar no céu, com a imagem de Nossa Senhora de Jesus e não aconteceu isso? Não aconteceu isso em Fátima? Inclusive, as previsões que foram dadas pelas crianças, a maioria aconteceu. Se a guerra terminará em meses, tava no jornal e a guerra terminou em meses, as coisas que ela disse lá que ia aconteceram, aconteceram, não é isso? Tipo, existe alguma coisa além disso aqui, não existe ou não? Existe. Pois é, se você começar a ver defunto e tal, vai começar... Existe entidade, existe coisa além do mundo físico? Sim. O que é que você... Qual a experiência que você teve que você... Fala um pouquinho desse seu trabalho, que foi um trabalho duro, difícil, de dor. Eu vejo que você conta isso, eu acho que você tem no seu coração muitas coisas que você presenciou e viu, que te marcaram muito. Ah, com certeza. Um monte de coisa terrível. Fala um pouquinho desse tempo, dessa experiência sua. Eu servi como perito criminal na Polícia da Bahia e é mundo cão. Você vai entrar, eu já entrei em mais cadeia do que qualquer vagabundo que eu já tenha ouvido falar. Já entrei em cadeia de 100 cidades, né? Em 10 centenas de carceragem, né? E eu lhe digo, a carceragem em qualquer lugar do mundo tem o mesmo cheiro, só muda a proporção. Entre suor, urina, não é isso? Fezes, sangue, aqueles cheiros base. Nesse lugar aí eu fumaria, viu? Eu acho que se eu estivesse numa cadeia eu ia querer fumar bastante, não é isso? E um exemplo que eu sempre dou de cadeia é o cigarro, né? Por que que cigarro é o dinheiro da cadeia? Por que que cigarro é o dinheiro na trincheira lá da Ucrânia, de qualquer guerra? Pois é, a lei de igreja, geralmente as coisas mais líquidas são aquelas que você quer desovar com mais facilidade, né? Sim. E quando você percebeu, porque quando você foi vendo os crimes, vendo tanta covardia, veio na sua cabeça o seguinte, cara, não tem condições do ser humano ser tão cruel, sem uma força que o levasse a isso. É meio por esse caminho assim? Não, o ser humano pode ser bem cruel. Criança é miserável, velho. Inclusive o ápice da agressividade masculina em combate é entre 12 e 14 anos, não é isso? O ser humano pode ser bem cruel. A natureza humana, ela é a seleção natural, ela criou uma máquina de sobreviver, não é isso? Vai fazer qualquer coisa pra sobreviver, se não tiver um melhoramento espiritual. A questão é que tem coisas que são sobrenaturalmente mais, não é isso ou não? Sim. O que que te choca mais no mundo hoje? O que que te indigna mais? O que que deixa o 3-8-ão mais revolucionário? O que que te dá mais raiva nesse mundo? A coisa que mais me aborrece, tipo assim, não é me indigna, o mundo é como é, né? Tipo, nossos fios de cabelo estavam contados muito antes de a gente nascer, né? Como o muçulmano gosta de dizer, o pessoal odeia quando eu digo isso, mas existe no Corão, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência é de Deus. Nosso papel aqui não é compreender, se revoltar, é obedecer, não é isso? Sim. Na escritória de Jó lá, você entende, Jó? Porque as estrelas estão no céu, então cala a boca e obedece o papai, não é isso ou não? Nosso papel aqui é obedecer, não é compreender nada, né? Mas uma coisa que eu, que eu, que me revolta um pouco, é por exemplo, quando o Bolsonaro pediu o negócio do Pix, que ele tirou 17 milhões de reais, e todo mundo que deu o Pix se lascou, esse cara não sabia que o CPF e todas as pessoas iam estar entregues pro maior inimigo deles? Ele não tinha noção disso? É uma loucura isso. Por que que Bolsonaro voltou pro Brasil e não ficou aqui? Ele não podia fazer a oposição real aqui? Com 17 milhões de reais, não dava naquela época pro cara ter feito uma... E 17 milhões de reais, se fosse janeiro do ano passado, seriam quantos bitcoins hoje? Se ele tivesse pedido esse negócio em bitcoin, ele ensinaria os doadores dele a ganhar bitcoin, ele agora teria entre 70 e 80 milhões de reais, não é isso? Em vez de 17, e não 15 bloqueado, não é? O que mais me revolta é ignorância, velho. É as pessoas não estarem dispostas a utilizarem as armas certas. E é por isso que eu tô aqui. Por isso que eu fui lá falar com o Monarque, com os exilados aqui, explicar pra eles que propriedade, a definição natural de propriedade, é o uso, a defesa, a demarcação, não é isso? E a origem lícita. Se tem alguém que tá defendendo, se tem alguém que tá usando, e se tem alguém que tá demarcando o país, não são eles, não é isso? O Pix é nosso ou é deles? É deles, é. Pois é. O doador de Bolsonaro, o doador de Alain dos Santos, o doador de Lacombe, o doador desses caras todos que tá aqui, de Ludmilla, que fizer Pix, o governo vai saber que ele doou? Esse cara vai ser perseguido ou não vai? Tem quatro fases clássicas na Revolução. Tem a tomada de poder, que no nosso caso foi o Mensalão e o Petrolão, não é isso? Não tem? A queda da Bastilha clássica, não é isso? A queda da Bastilha. A Bastilha era cadeia, não. A Bastilha era o paiório, onde tava a pólvora, não é isso? Pra matar as outras pessoas, não é isso? Aí quando você toma o poder, é por ser expurgos, não é isso? Qualquer pessoa que siga seus instintos naturais e chegue ao poder, ele vai querer matar os inimigos, não é isso? Pois é. Eles estão na fase de expurgos ou não estão? Tá tendo perseguição de opositores ou não tá? A próxima fase, quando acabar com os opositores, é contra a Revolução e no final a normalização. A Revolução Francesa começou com o negócio de eleição e tal e terminou com ditadura, com Napoleão sendo recoroado e imperador de novo. Os sovietes, a Revolução Russa começou tudo sendo votado, o soviete é comitê, com comitê pra tudo, e no final Stalin saia escrevendo o nome de quem ia morrer e acabou sem julgamento. A tendência é que isso aconteça também. Eu acredito que dentro de 5, 10 anos, o PT, o próprio PT, as pessoas que sobrarem do PT, vão exigir uma lei. Você acha que o professor universitário comunista, você acha que o juiz progressista da Argentina quer o salário dele dolarizado ou ele quer mais que China no poder? Hein? Só que nesse processo, meu irmão, que era oposição real, foi destruído, não é isso? Eu tô aqui pra vender a cada uma dessas pessoas que quiser não ser destruído a solução, que é Bitcoin. Bitcoin autocustódia. Você ser capaz de gerar e assinar suas chaves offline. Agora, especificamente no caso de vocês aqui da Lagoinha, quem vai ensinar isso a vocês não sou eu, vai ser o pastor Rafael Nery, não é isso? Ele vai ensinar vocês a receber doação sem o seu fiel, que tá em outro lugar do mundo, sedoxado, sem o CPF dele em lugar nenhum. O dinheiro que o cara vai dar é custo zero, você não vai gastar nada e você vai poder aplicar e transformar ele em Fiat em qualquer lugar do mundo e a qualquer tempo. Isso é uma coisa que vai dar uma liberdade absurda à gestão do negócio aqui, viu? E a liberdade é a vida de cada um de nós. Quanto mais conhecimento, tem isso na Bíblia, né? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento, né? Mas quanto mais conhecimento, às vezes você tem solução pra problemas também, né? Exatamente.